O Paulinho teve aquela do inacreditável futebol clube, mas depois você compensou. É, aquela jogada ali não podia ter errado ali. Mas faz parte, no segundo tempo, tive a chance de redimir e conseguir fazer o gol. Você fez tudo certo, rapaz, naquela bola, né? Ah, fiz tudo certo. Só que, não sei, acho que eu tirei muito. Eu vi que o cara correu, acho, para dentro do gol e acabei chutando na trave. Mas, infelizmente, já estava... Tinha que erguer a cabeça que tinha muito jogo ainda pela frente, não podia baixar e, graças a Deus, consegui fazer o gol. Você estava com fome de gol hoje, você entrou e decidiu fazer gol hoje. Ah, hoje era o dia, né, de poder fazer um gol, do trabalho que vem fazendo. Acho não só eu, como o grupo, desempenhamos o máximo e hoje, graças a Deus, saiu o golzinho que tanto esperava. Ô, Paulinho, o Roberto chegou a falar aqui que o time fez um jogo de nota 10. Ficou perto da perfeição, realmente, o time hoje, Paulinho? Ah, com certeza. É que a gente veio de um jogo muito desgastante contra o Fortaleza. Teve muito tempo, pouco tempo para trabalhar e hoje, acho que o grupo correu, se esforçou o máximo. Com certeza, acho que foi um dos grandes jogos nossos também, acho, dentro de casa. E conseguimos fazer um grande jogo. Fala do seu amigo da Goberto, que estava iluminado hoje? Perfume da rede? Ah, o da Goberto, não tem o que falar do... Vem fazendo grandes jogos, decidindo para a gente. E hoje não foi diferente. Fez três gols aí, né? O da Goberto é um jogador com muita categoria de um cara campeão, então não tem o que falar dele. O que é que pode significar uma vitória como essa, uma atuação como essa, para essa sequência aí da Série B, Paulinho? Acho que, para a gente, foi importante essa vitória, né, também, para a sequência do campeonato. A gente tem agora um jogo difícil fora de casa, que é onde eles estão brigando na parte de cima. E nós também, agora, para nós querer brigar lá em cima, nós temos que ganhar de qualquer jeito lá. Tem que buscar pontos, porque nós temos um jogo depois dentro de casa, contra o Brasil de Pelotas, e com certeza vamos fazer um grande jogo lá. A gente voltou a ser forte em casa, são três vitórias seguidas, algo que não acontecia há muito tempo, Paulinho. Ah, é, né? A gente estava faltando, pecando um pouco dentro de casa, e hoje a gente mostrou que dentro de casa a gente é forte de novo. E hoje a gente está fazendo um jogo aqui.